E aí galera, beleza? Aqui tá falando Alpatif, sejam muito bem-vindos ao início de talvez uma nova minissérie aqui no canal É de um jogo que ele é um pouquinho indie, é um pouquinho hipster galera, mas é um jogo simplesmente sensacional Estou falando de This War of Mine pessoal, qual que é a pegada desse jogo? É a seguinte, está rolando uma guerra, existem rebeldes, existem soldados, está rolando uma guerra A gente, diferente da maioria dos jogos, a gente não está no meio dessa guerra com armas e tiros e metralhadoras e bombas etc Nós somos um grupo de civis, a gente joga com uma repórter, a gente começa aliás jogando com uma repórter, com um atleta e com um cozinheiro Eles acabaram se conhecendo em algumas situações da vida e agora eles estão juntos ali Eu não tenho certeza se a biografia deles é essa mesma, não sei se esse grupo muda, mas enfim A pegada é a seguinte, a gente tem que sobreviver a esse mundo da guerra Então a gente tem que procurar entulhos, procurar comida, arrumar um jeito de filtrar água Às vezes procurar cigarro para que eles possam se distrair, construir cama para que eles possam dormir E é um jogo com um clima muito tenso, muito pesado, muito insano, mas é muito realmente divertido e muito difícil, cara É muito estratégico Às vezes a gente tem que fazer algumas caçadas durante a noite, mas cara, num terreno de guerra de sobrevivência Com as pessoas lutando pela sobrevivência, você imagina a dificuldade que não é para você conseguir encontrar suprimentos E às vezes você encontra uma pessoa armada, você vai fazer o que? Você vai reagir, você vai colocar seu grupo para atacar essa pessoa Enfim, tem diversas situações para acontecer nesse jogo, é realmente bem legal Eu vou jogar ele e eu vou ver o teste nesse primeiro episódio Se vocês gostarem, se o feedback for positivo, a gente volta a trazer mais episódios Assim como foi com o Plague Inc, beleza pessoal? Então também conto com o comentário de vocês Vamos lá para o primeiro dia em This War of Mine, pessoal, tamo junto Bom pessoal, então estamos aqui no menu de This War of Mine Então como eu falei, a jogatina desse jogo é um pouquinho mais tensa, é um pouquinho mais sério É menos engraçada e a gente vai escolher uma nova história, deixa eu ver Eu vou escolher uma história, eu posso escolher a Kátia, você perderá seu progresso atual, tem certeza? Sim, beleza, então A gente vai começar então essa nossa nova aventura e vamos ver o que pode acontecer nessa nossa necessidade de sobrevivência Estamos aqui no primeiro dia, no dia 1 e aqui vai ser a nossa residência Vamos ver, ih velho, realmente ela é girada aleatoriamente, acho também, viu? Eu fiz um jogo, né, para testar e era completamente diferente Então agora a gente vai aqui começar do zero praticamente A pegada é que temos três sobreviventes, a estrutura é bem similar à que eu já tinha jogado Mas é tudo novo, velho Bom, beleza então Aí a gente tem uma boa olhada, né? Então a gente pode ver alguns escombros, tal, armários Temos um banheiro aqui, então os remédios devem ficar por aqui Quando a guerra civil começou, muitas pessoas acharam que isso só duraria algumas semanas Levou anos para o governo militar finalmente cercar os rebeldes na capital e cortarem todas as linhas de abatecimento A população civil presa na cidade está sofrendo com fome, doenças e bombardeios Kátia conheceu Pavel e Bruno antes da guerra Ela era uma repórter enquanto Bruno tinha seu próprio programa culinário na televisão Pavel era ídolo do time de futebol local e Kátia o entrevistou uma vez Agora eles se encontraram em circunstâncias completamente diferentes em busca de comida e abrigo Então beleza, a situação aqui está bem complicada Eu vou fazer a limpa em todos os andares, né? Vamos começar por esse andar aqui com a Kátia O Bruno vai fazer a... vai procurar coisas nesse andar aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa para ele procurar Tem Ó, a Kátia já conseguiu achar aí algumas ervas, alguns materiais Ela vai pegar tudo, beleza O Bruno vai vir aqui nesses escombros, ele já vai começar a limpar E o Pavel, hum... Ele vai... deixa eu ver, ele vai melhorar Opa, aqui já tem a nossa mesinha Deixa eu ver se eu consigo já otimizar a mesa de... A oficina melhorada, tá? Eu preciso de algumas coisas, ainda não dá Vamos começar construindo o básico aqui Eu preciso de cama e aquecedor simples E um rádio, beleza Mas eu preciso de equipamentos, eu ainda não tenho Então, como ele já está aqui nesse canto, ele vai vir aqui embaixo A minazinha, a Kátia vai procurar mais coisas nesses escombros aqui Enquanto esse brother está limpando o caminho para... Ah, ó, tem uma casa na árvore Que interessante, velho, beleza Vamos pegar o máximo de material possível que eu achar Eu estou aqui novamente com a Kátia Deixa eu ver se esse armário tem alguma coisa Beleza, o Bruno está ali limpando Eu vou pegar tudo com ela Tem comida, ó, já achei um pouquinho de comida e tal Ok E essa porta está obstruída Eu vou ter que quebrar ela porque tem mais coisas aqui E tem um andar superior aqui em cima Enquanto isso, esse trouxa aqui está parado Mas essa porta está trancada Eu poderia forçar a fechadura se eu tivesse ferramentas Nós não temos ferramentas Deixa eu ver se ele já consegue ir construindo alguma coisa aqui O Pavel Ó, a gente já consegue construir uma cama, certo? Eu vou construir as camas aqui nesse andar mesmo Vou ver se eu coloco... Bom, por enquanto acho que uma vai ser suficiente para os três Porque durante a noite um dorme Um vigia E um vai sair para fazer exploração, certo? A mina conseguiu abrir a porta Ela vai explorar esse lugar aqui Eles estão todos carregando bastante objetos Ó, ela achou mais coisa Tem um armário aqui Beleza, a gente já está conseguindo Sobreviver bem ao primeiro dia Está um dia quente, 22 graus Isso também é bom Mas acho que mesmo assim eu vou fazer um aquecedor Beleza Agora ela vai subir até aqui em cima O que é isso? Eu peguei alguma coisa, acho que legal Ah, eu peguei uma micha Ela abre fechaduras rapidamente e em silêncio Talvez eu pudesse economizar essa bodega Ah, eu vou abrir lá o andar lá de baixo, né? Vem cá que agora a gente tem um negocinho para abrir a porta, rapaz Beleza, já é bom que já tem pelo menos uma porta aqui aberta Talvez essa não fosse a melhor ferramenta para usar, não Talvez esse negócio eu devia ter usado para quando eu fosse explorar Mas tudo bem Aí já vem aqui e já vai fazendo uma limpezona A minazinha está limpando aqui em cima E o Bruno está aqui paradão, mal na preguiça Ah, tem escombros aqui no fundo Cara, tem um quintal na casa, velho Eu não sei se isso é bom ou ruim Mas enfim Vocês podem ver pelo cenário de guerra, né? Como está a situação, pessoal Tudo quebrado, tudo fodido, tudo cagado, mano Beleza, então Pegamos mais alguns itens Provavelmente foi o Bruno, né? É, e ali em cima tem mais alguma coisinha na casa de árvore Da casa da árvore Ok Então o pessoal aqui embaixo está limpando A minazinha ali em cima está limpando também Meio dia e cinquenta agora Beleza, é importante eu construir um forno, cara O Bruno já explorou tudo? Explorou Então ele vai vir aqui agora que ele vai construir um forno para a gente Enquanto os outros dois estão limpando ali Os escombros dos andares superiores Aliás, dos andares extremos, né? Do superior e do inferior Ó, tem um belo quintal aqui e tal Beleza, ele vai construir um aquecedor ou um fogão? Eu queria um fogão É o mínimo para eu me alimentar, velho A gente vai colocar ele aqui na cozinha, certo? Beleza E deixa a galera continuar aí fazendo o seu trabalho, pessoal Lembrando, esse aqui é apenas o primeiro dia de uma série que vai rolar aí Se vocês quiserem, né? Se vocês curtirem por bastante tempo, cara O jogo tem um clima bem pesadão, né? Uns gráficos bem divertidos, assim Bom, vem abrir isso aqui agora Ela tem mais escombros para limpar ali Eu vou deixar o acesso à minha casa bem legal, né? Porque eu sempre consigo circular e pegar o que eu quiser O Pavel aqui está terminando de limpar esse andar Ok Vem cá, amigo Vamos ver o que a gente acha por aqui Ah, que beleza Está trancado também Ai, ai Tem mais escombros aqui Vamos limpar Foda-se O Bruno está levemente doente E a Kátia está de boa Só não faço ideia de onde a Kátia está indo Quero que ela termine de... Ah, não, aqui, ó Vou pegar esse armário, fio O Pavel está limpando ali embaixo E o Bruno... Não tem alguma coisa para a gente cozinhar ou não? Vou pegar tudo, fio Tá, eu preciso fazer combustível depois E... Cozinhar para a galera Eu vou deixar pronto aqui Um, dois... Três... Será? Não, não entra na conta assim Um, dois... Tá, três... Quatro Vamos fazer combustível ali por enquanto A Kátia já limpou ali Ela vai tentar agora pegar o outro armário O que eu tenho aqui na nossa coisa? Velho, eu tenho coisa para caramba já, mano Dei bastante sorte Eu achei joia, velho Legal, legal Ah, a porta está fechada, velho Que porcaria Beleza, Kátia Então desce Aqui está limpo Aqui está limpo Bom, vamos ver o que mais ela pode construir Para ir ajudando Já que só falta limpar aquele andarzinho ali, certo? Que é coisa que eu acho que eu vou precisar melhorar Essa mesa rapidamente aqui Ahm... Tá, eu tenho agora aqui um rádio Para construir E o aquecedor A gente vai construir o aquecedor Aqui onde o pessoal dorme Acho que é melhor, né? Olha, esse andar aqui é bem grandão Assim, então... E é seguro, né? É no subsolo, ó Perfeito É, ele está com febre Esse campeão aqui Mas beleza Ele já deixou combustível já Para fazer quantas comidas? Uma só Sério mesmo? Ah, aqui é o que eu tenho, né? Eu tenho uma comida só Só dá para fazer ela Tá Senão a gente vai ter que sair buscando coisas Vamos ajudar na construção, então? E à noite eu vou em algum lugar Que tenha bastante comida, né? Beleza Ih, não dá para construir mais nada Sério mesmo? Puta, porque olha Serralheria ia ser irado O rádio eu preciso fazer também Filtro, foda-se Não é? Eu preciso de... Eu preciso de mais coisa, mano Que porcaria Deixa eu ver se eu consigo dar upgrade aqui Não consigo também Tá Bom, a parada é terminar de escavar aqui Para trás não tem mais nada Para cima essa porta está trancada É, acho que a gente explorou tudo O que tinha para explorar aqui, né? Na casa, pelo menos É, e chegou a noite, né? Coincidentemente Ok Bom, pessoal Ele está meio doente Então eu vou deixar esse filho da mãe dormir na cama A Kátia vigia, certo? E o Pavel vai coletar coisas A gente está aqui no abrigo Tem a casa saqueada Tem bastante comida Muitos materiais Bastante medicamento Bastante arma E bastante peça Então a gente vai nessa casa saqueada aqui Porque ela é a mais perto Eu acredito que o jogo não ia... Não ia dificultar muito para mim Eu não tenho arma Eu não vou levar nada E a gente vai para a primeira exploração da noite, certo? A gente precisa principalmente de comida Então eu vou... Vai ter bastante coisa aqui Bastante ferramenta Madeira, essas coisas Puta, eu devia ter mandado duas pessoas, né? Mas tudo bem Ó, tem bastante material aqui logo na porta Eu vou tentar ir logo a fundo Tem uma fogueira ali dentro, mano Ó, aqui aparentemente que a cozinha é o lugar que eu queria chegar mesmo A gente está precisando de comida Vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui na geladeira, velho Beleza Comida e ervas Ok Vamos andando devagar aqui, pessoal Ah, tem mais erva Eu não quero não Vamos andando devagar Tem uma fogueira lá em cima, velho Aquela fogueira ali não é à toa O que ele faz aqui? Ele deita aqui? Você vai clicar aqui? Não, ele está pegando Vamos ver Opa, medicamento Beleza Tem alguns escombros lá Mas eu queria subir Bem devagarzinho Tem rato aqui Mas eu estou vendo fogo, velho Ah, a casa está em chamas Entendi Pelo jeito não tem ninguém aqui Deixa eu dar uma olhada É, não tem ninguém aqui não Hum, bosta Deixa eu ver o que eu consigo encontrar aqui Temos bastante peça e bastante madeira Eu acho que eu vou pegar tudo que eu conseguir aqui de equipamento E de madeira também Madeira é maior Vocês veem que cada menos madeira ocupa mais slots, certo? Barulho Ah, é um rato É um rato, é um rato, é um rato Vamos lá ver no subsolo o que eu encontro Tem escombros ali Deixa eu ver por aqui Mano, eu vou tentar correr para a saída agora Porque aparentemente tem alguém vindo na minha direção Eu não sei se é uma porra de um rato É um rato Que rato maldito, mano Me assusta muito isso Vamos embora, vai Foda-se Beleza então, pessoal Voltamos para a nossa base Estamos com comida E estamos com bastante suprimento Certo? A gente vai chegar agora e vai ver como é que está a situação da nossa casa Então estamos de volta aí para o dia 2 Beleza A princípio está tudo tranquilo Hoje eu tive muita sorte Olha o que eu trouxe Beleza Trouxemos coisa pra caramba Ele está cansado Ele está cansado, obviamente Essa noite foi calma O Pavel achou comida Medicamento E ferramentas Ok Ele está com fome e cansado Mas agora a gente tem o que cozinhar Certo? Ela também está com fome e cansada A gente vai tentar fazer 3 comidas aqui Mas não dá Por que que não dá? Não sei De água limpa Será que é isso? Bom, vamos fazer Puta, mano Na boa Quem vai fazer vai ser o Bruno Porque ele afinal de contas Ele é o cozinheiro Certo? Ele está se recuperando da doença Deixa que ele repouse, né? O Pavel aqui está cansado Bom, pessoal Então é nessa noite aqui Nesse segundo dia Nesse começo do segundo dia Que a gente vai terminar O primeiro episódio Dessa possível nova série Eu espero que pegue Porque o jogo está realmente Me parecendo ser Bem interessante E se você gostou Então não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Beleza, jovens? Vamos só mandar ele aqui Bom, enfim Vejo vocês então no próximo dia Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!